Bom dia senhoras e senhores, bom dia amigo Olha aqui a boiada É isso aí Pôr um pouco do gado no roçado, olha aqui a boiada gente fina Olha aí, bom dia Olha a boiada, olha a boiada E aí neném, estamos chegando em Exu, estamos perto de Exu já né Ô vida de gado Esse é o nosso sertão pernambucano, gente Nós estamos, gente, indo aqui em Exu, estamos Chegando em Morelândia e Encontramos aqui essa vaqueirama aqui Levando o gado, levando o gado pro roçar Esse é o nosso sertão nordestino E nós estamos aqui, gente, mostrando o nosso povo, a nossa gente Esse é o povo que vive no sertão pernambucano Estamos seguindo em frente O dia está só começando Estou aqui com o meu amigo, o neném locutor da rádio Salgueira FM Tudo bom, neném? Bom dia, meu parceiro, bom dia Um abraço a todos que estão atenados aí nessa manhã de domingo Estamos aproximando aqui ao Exu, onde iremos uma visita E aqui me deparando com essa boiada, né O fó a pouco do gado no roçado Que nem já dizia Luiz Gonzaga O pessoal aqui transitando o gado, deslocando de uma fazenda para outra Vida rotineira que segue do homem do campo do dia a dia Muito bom É verdade, meu irmão Então, gente, vamos seguir em frente aqui E vai ter muita matéria boa no nosso canal Olá, pessoal Sejam todos bem-vindos a um pequeno vídeo Então, gente, nós estamos passando aqui em Morelândia, Pernambuco E eu vou conversar aqui com o nosso amigo, neném locutor Meu amigo, meu parceiro Tudo bem, neném locutor? Bom dia, sertão mamoeiro Bom dia a todos que nos veem Através do blog, através do canal do YouTube Estamos nessa manhã de domingo Aqui em Morelândia Terra do mel Terra do mel Terra do mel Terra de cabra macho Terra de muitos amigos que eu tenho por aqui Estamos indo ali para o Exu, onde vamos fazer uma matéria lá em João Barella E dizer da alegria e da satisfação nesta manhã de domingo Estarmos aqui ao vivo, então, fazendo essa matéria Bom dia, um abraço a todos aí que se liguem no nosso canal Sertão Mamoeiro Amigo neném locutor Eu queria também saber um pouco mais sobre as culturas e histórias dessa região Então, queria que você falasse um pouco mais sobre essa cidade Porque você é um amigo que é muito rodado Que viaja bastante por esse nosso sertão É, Sertão Mamoeiro, o que nós temos a falar dessa comunidade É uma região, um sertão Uma região de sequeira, como muitos conhecem e sabem Uma região de homens trabalhadores, mulheres trabalhadoras Uma região onde se produz bastante mel A região riquíssima em mel E dizer da alegria e da satisfação Poder nesta manhã de domingo estarmos aqui Na região dos Moreira Terra de cabra macho Terra de homens trabalhadores Pessoas dignas E a gente está por aqui nessa alegria, nessa satisfação Dando uma passadinha por aqui Com o sertão Mamoeiro Fazendo esse registro Bom dia e um abraço para todos que nos veem Muito bem Fiquei sabendo também que é uma região que tem muito vaqueiro Porque aqui é pertinho de Serrita, pertinho de Exu E o pessoal tem muito também Essa cultura de fazer pegas de boi Vaquejada Você já esteve em diversas pegas de boi e vaquejada na região, né? É verdade, meu parceiro A região que o pessoal aqui predomina muito Essa questão da cultura da pega de boi É uma região que é um esporte É um lazer A pega de boi, a vaquejada Sempre tem por aqui na região Inclusive eu faço parte também por aqui De algumas pegas de boi e de vaquejada Sempre vendo E dizer que é uma região boa, né? Uma região produtiva Uma região de vaqueiro Uma região de cabra macho Morelândia Sítio dos Moreiras Bom dia para todos Abraço Vamos seguir em frente Abraçar todos os seguidores Vamos por aí Garimpando histórias do nosso sertão Bom dia E agora o nosso destino? É, Ju Capital do Gonzagão Terra do Forró Isso mesmo Vamos para a terra do Gonzagão agora Já estamos perto, né? Aguarda, João Barella Estamos chegando É, então nós vamos para João Barella João Barella A bodega do João Barella Muito bem Vamos lá tomar uns conhaques Tomar uns conhaques lá Comer uma buchada daqui a pouquinho O pessoal está nos aguardando com uma buchada Tomar uns aperitivos lá E ficar de bonito nosso Domingo é lotado É isso aí